Ó, a gente tava perdendo a hora de manhã, desconfiei de um culpado e coloquei pra ver. Hum, será que é, hein? Vamos ver. Botou ali, pá, despertadorzinho, ahn... Não é possível, não é possível. Caraca, maninha, qual foi? Pô, o gato desarmou o despertador, irmão. Vou ver de novo, não é possível isso. Que que é isso, cara? Pô, pelo menos tem a prova pra mostrar pro chefe aí, chefe. Pô, pra trazer aí, né? Não tem como, meu gato desligou o despertador, pô. Aí. Pô, o chefe vai... Ele vai entender? Ele não vai entender. Mas se você tiver uma prova, você mostra. Fala aqui, ó. Desgraçado do meu gato. Brincadeira, gente. Desgraçada é uma palavra muito forte. O safado do meu gato foi lá e desligou, né, o meu despertador. Por isso que eu não consegui chegar no trabalho a tempo. Eu, se fosse um chefe, do jeito que eu gosto de gato, do jeito que eu gosto de bicho, eu ia acreditar, eu ia pegar um vídeo desse, eu ia morrer de rir. Porque eu acho muito engraçado, muito fofinho o que aconteceu ali. E ainda por cima, eu ia passar a mão, né? Fala, pô, tá de boa, tá de boa. Ia passar pano pro meu funcionário, que se atrasou porque o gato desligou. O despertador, com certeza. Não tem como. É um gato muito especial fazer isso, então não tem como brigar com o dono. Tem um gato especial desse. É isso.